Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no meu escritório pra mostrar pra vocês uma caixa que eu acabei de receber. Esse vídeo é mais específico pra quem quer trabalhar com Mega Hair, porque hoje eu vou mostrar como é que é feita uma compra no atacado, como é que eu escolhi os cabelos. Eu acabei de receber a caixa do meu fornecedor. Aqui nessa caixa tem 4kg de cabelo, tá? Tá? Vou abrir junto com vocês, a caixa ainda tá lacrada e eu vou mostrando de um por um como foi que eu escolhi. Esse aqui, esse lote especificamente é de cabelo brasileiro, tá? Mais pra frente eu mostro pra vocês uma compra de cabelo peruano ou de outras etnias, se vocês gostarem desse vídeo. Mas esse aqui, esse fornecedor, é de cabelo brasileiro. Então, sem muita conversa, eu vou mostrar pra vocês, tá? A caixa ainda tá fechada, acabei de receber. Vou abrir aqui junto com vocês. E por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês? Tem muita gente, muita mesmo, que tem dúvida na hora de fazer a compra, fazer a primeira compra, ou dúvidas em relação a fornecedores de cabelo. Inclusive, essa é uma das dúvidas que eu mais recebo e é uma das coisas que mais podem te dar dor de cabeça no início da profissão. Então, você ter um bom fornecedor de cabelo e assim, um bom não, você ter bons fornecedores é uma coisa crucial pra você dar certo na profissão. Porque quando aquele fornecedor seu não tiver, você tem outra opção pra comprar e não fica sem cabelo no seu salão. Você pode, como eu já falei várias vezes pra vocês, trabalhar sem vender cabelo, mas a partir do momento que você começa a oferecer cabelo pra vender, não pode faltar. Então, agora que a gente tá em pandemia, a maioria dos fornecedores tá sem cabelo, o dólar tá altíssimo e vocês devem saber que o nosso negócio funciona à base do valor do dólar. Então, tá muito caro pros fornecedores comprarem agora e, consequentemente, fica muito caro pra nós profissionais comprarmos e repassarmos pras clientes. Então, esse aqui foi um lote que eu comprei tem cinco dias e esse fornecedor meu, graças a Deus, tem muito cabelo. Essa é a parte muito importante de você ter um fornecedor bom e eu vou mostrar pra vocês agora como foi que eu escolhi os cabelos pra trabalhar agora nessa fase e vou mostrar a qualidade dos cabelos, tá bom? Tem muitos cabelos aqui, mas depois eu faço uns vídeos pra vocês mostrando com mais detalhes os cabelos que eu trabalho, tá? Deixa eu abrir aqui junto com vocês. A caixa vem assim, é uma caixa normal, gente, pra não chamar muita atenção. Tem que ter cuidado pra não... Cortar os cabelos. Ah, que legal. Eles mandaram um presente pra mim aqui dentro. Ó, vem assim. E eles mandaram uma cartinha, uma agenda e dois copinhos. Esse fornecedor aqui, gente, eu trabalho já tem uns seis anos e sempre compro com ele. Sempre, sempre, sempre. Quem é aluno meu sabe que eles estão, assim, no topo da lista de fornecedores. Então, vamos lá. Os cabelos que eu escolhi estão aqui. E eu vou abrir aqui junto com vocês, porque eu também não vi. Vamos ver, né? Na hora que a gente vai fazer a compra com o fornecedor, esse especificamente, a gente, quando tem um fornecedor, a gente tem que estreitar os laços pra que a gente possa ter conforto na hora de dizer pro fornecedor qual é o cabelo que você quer. Eu tenho, já tenho um certo contato com todos os meus fornecedores. Então, na hora que eu chamo eles, eles já sabem o que é que eu quero, o jeito que eu quero, o jeito do fio que eu quero, a cor e tal. Mas você que tá começando agora, sempre conversem com o fornecedor. Digam como é que você quer, o resultado que vocês querem. Porque, geralmente, os vendedores desses fornecedores, porque são grandes empresas, eles sabem te orientar na hora da compra, tá bom? Então, como eu disse a vocês, esse loja especificamente foi de cabelo brasileiro. E eu comprei, como eu já tinha aqui no meu escritório, no meu salão, muito cabelo escuro. Eu tenho um volume muito grande de cabelo castanho escuro aqui. Então, eu tenho peruano, tenho vietnamita e tenho brasileiro. Então, eu foquei em cabelos loiros, descoloridos, pra gente fazer cor aqui. E peguei um pouco mais de brasileiro longo, escuro, porque eu também já tava sem cabelo longo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, são um pouco de cabelo virgem, cabelos claros virgens. Eu vou até começar por esse aqui, pra mostrar pra vocês. Porque é sempre bom, gente, vocês terem esse tipo de cabelo na hora que vocês começarem a trabalhar. Porque tem muita gente que quer um resultado mais natural. E gostam de um cabelo mais curtinho. E é aquele pessoal que não gosta de mexer na cor, gosta de um cabelo virgem, tá? Então, ó. Olha que lindo. Aqui nessa luz vai ficar difícil pra vocês verem, mas esses cabelos aqui são loiros, escuros, naturais, sem química, tá? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. São fios, geralmente, de criança. E são cabelos, gente, que ficam num tamanho bom. Pra quem não quer muito aquele resultado de extravasar, sabe? Aquele resultado de sereia. Olha que lindo esse cabelo, louro virgem. Então, aqui a gente consegue personalizar a cor se a cliente quiser. Consegue fazer um lourão, consegue fazer uma coisa mais iluminada. Eu amo muito esses cabelos, esses fios de criança, porque eles são muito fáceis de trabalhar. E eles não precisam, essa é uma pergunta que vocês me fazem muito. Alina, o cabelo brasileiro do sul? É... A gente perde muito fio na hora da limpeza. Gente, geralmente, se o fornecedor de vocês... Olha esse onduladinho aqui, lindo. Se o fornecedor de vocês for bom, os cabelos brasileiros do sul e os brasileiros também regionais, vocês não vão ter dor de cabeça na hora da limpeza. Porque cabelo brasileiro, geralmente, não tem muita perca. Ele já vem limpo, tá? Então, esse lotezinho aqui tem exatamente 800 gramas de cabelo brasileiro do sul, loiro natural, virgem. Aqui eu vendo super rápido. Vou colocar aqui, tá? Bom, aí aqui eu vou para os escuros. Para mostrar para vocês a qualidade também. Olha que coisa linda. Alina, comprar cabelo brasileiro é mais caro do que comprar os outros? É mais caro. Agora sim, nessa época que o dólar está altíssimo, o cabelo importado que vem de fora, que os fornecedores compram no valor do dólar, estão tão caros quanto os brasileiros. Então, o que eu indico para vocês que estão começando agora é comprar o brasileiro. Tem fornecedores que vocês vão achar o brasileiro mais barato do que os cabelos importados, como peruanos, russos. O russo mesmo está caríssimo. E a qualidade, gente, que é demais. Olha só. É um cabelo que eu não tenho perca nenhuma. Aqui é só lavar, tratar, confeccionar e mandar para cliente. É um cabelo que não me dá trabalho, tá, gente? E o fato dele ser brasileiro, castanho e virgem, eu posso personalizar a cor também, tá bom? Esse vídeo vai ficar, sim, um pouquinho mais rápido, porque é só um... mostrando a abertura dessa caixa aqui para vocês. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu faço novamente, tá? Vamos lá agora. Aqui eu tenho dois descoloridos. Gente, o cabelo descolorido... Eu gosto de trabalhar mais com o descolorido brasileiro, tá? Por causa da fibra do cabelo, que fica muito boa depois da descoloração. Outras fibras costumam quebrar muito no momento da descoloração. Então, eu gosto de trabalhar com o cabelo brasileiro descolorido, tá bom? Esse aqui é um lotezinho pequenininho. O meu fornecedor só tinha esse. De 50 centímetros. Esse fio aqui foi descolorido de um brasileiro do sul. O fio é super fininho. Aqui deve ter uns 700 gramas de cabelo, uns 600, 700 gramas. Tá super macio o cabelo, só que o que é que eu gosto de mostrar para vocês? O cabelo descolorido, ele geralmente dá uma ressecadinha na ponta. Então, se eu compro 55 centímetros, eu dou uma paradinha e vendo 50 centímetros. Eu sempre tiro a parte ressecada do cabelo para a cliente não ter dor de cabeça na hora de usar, tá? Como ele é descolorido de um fio do sul... Acho que vocês conseguem ver. Olha a beleza deles. A fibra tá maravilhosa, mas a ponta é normal que fique ressecadinha. Esses dois dedinhos aqui, então eu sempre tiro, tá? Aqui, gente, ele tá no fundo de clareamento, tá? Do jeito que ele saiu da descoloração. Não tem matização nenhuma, não tem tonalização nenhuma. Porque cada loura tem uma cor de cabelo diferente. Então, eu personalizo a cor do meu louro de acordo com a cor da cliente que comprou, tá bom? Então, eles vêm assim. É um cabelo super fácil de trabalhar. Aqui eu só dou uma hidratada, dou uma paradinha de dois dedinhos e também é só fazer a cor. Tá delicioso esse fio. E aqui é um cabelo brasileiro de 60 a 65 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. São cabelos que não me dão muito trabalho, porque os brasileiros, como eles já têm uma fibra bem inteira, eles não ficam com aquela ponta muito fina, não. Quando é um descolorido de um Vietnã, por exemplo, ou de uma Lotratinia, aí vocês perdem um pouquinho de volume nas pontas. Aqui, ele tem 65 centímetros, é um cabelo bem longo. Como eu disse a vocês, eu gosto de vender só a parte boa, não gosto de nada ressecado. Então, é isso aqui, ó. Só essa pontinha, que é onde fica ressecado. Como a gente fica quando descolora o cabelo, eu tiro, tá? Bom, vocês sempre me perguntam se eu sempre compro o cabelo já todo descolorido ou se eu faço a cor. Eu compro os dois. Aqui eu mostrei basicamente o que eu sempre compro pra vocês. Foi uma ótima compra pra já passar isso pra vocês. Porque assim, tem clientes que já são muito loiras, muito, muito loiras, aquele lourão mesmo. E se eu for fazer essa descoloração no meu salão, além de demorar muito, quem faz essa descoloração já profissional, toma uns cuidados mais específicos do que os meus no salão. Então, quando a cliente já é lourona, eu gosto de usar já os loiros descoloridos. Porque me ajudam demais. Porque aqui em cima, eu só faço a confecção e personalizo a cor da cliente. Se ela tem uma raiz esfumada, eu vou dar uma esfumada aqui na raiz. Dou uma mesclada se ela tiver um acabamento, assim, de mechas. Se a cliente tem mechas mais escuras, se tem aquela cor mais fechada, aí eu faço em cima de um ouro escuro ou em cima de um castanho. Mas se a cliente já é bem loira, já comprar descolorido compensa muito pra mim, tá bom? Então, pra você que tá começando agora e tá em dúvida, assim. Quando eu comecei, eu não tinha condição de comprar descolorido, porque o loiro descolorido, ele é mais caro do que o castanho. Então, se você tá começando agora e não tem capital ainda pra comprar o loiro descolorido, você pode comprar o castanho virgem e fazer a cor. Se você não sabe fazer a cor ainda, você faz uma parceria com uma colorista, com alguma profissional de salão, manda pra ela e ela faz pra você. Eu fiz isso por muito tempo, inclusive hoje eu tenho uma parceira também, que faz a descoloração pra mim quando eu não tenho tempo, quando meu salão tá muito cheio. Quando eu tenho tempo, eu gosto de fazer, porque é uma paixão também que eu descobri, no meio desse nosso mundo. Inclusive, eu postei um vídeo pra vocês, tem uns dias atrás, mostrando como é que eu fazia um moreno iluminado, um efeito de moreno iluminado no castanho, no peruano. E vocês amaram aquele vídeo. E eu descobri que tem muita gente que trabalha com mega ré que não sabe fazer cor. Porque realmente, fazer cor em mega ré é muito diferente do que fazer cor em um cabelo normal que tá na cabeça da cliente. Porque o cabelo do mega ré, gente, não tem vascularização, não tem oxigenação. Então, ele demora mais um pouquinho pra abrir, exige alguns cuidados, algumas técnicas. Então, muita gente me pediu o curso de como é que eu personalizo meus loiros, como é que eu consigo os resultados dos loiros que vocês veem no Instagram, resultados lindos, que modéstia a parte são lindos mesmo. Então, tenham calma que eu tô preparando um curso pra vocês, um curso bem objetivo, bem focado, em você que quer aprender a personalizar, a trabalhar com cor no mega ré, tá bom? Então, aguarda aí, que daqui a pouco tá disponível pra vocês. Bom, sobre preço, que eu sei que vocês vão me perguntar. Não dá pra falar preço aqui com vocês. Porque cada fornecedor trabalha com uma tabela de preço, com a qualidade de fio. Depende muito da quantidade que você vai comprar. Enfim, se você é profissional, se você já trabalha na área, você já tem uma noção de quanto isso aqui vale. Se você ainda não trabalha e quer ter uma noção, eu recomendo que vocês entrem em contato com fornecedores do Instagram, com lojas de cabelo, e peçam a tabela de preços deles, porque aí vocês conseguem ter uma noção de quanto é que custa um quilo de cabelo nas diversas qualidades que existem, tá? Porque você tem cabelo regional, você tem cabelo do sul, você tem cabelo peruano, russo, indiano, cabelo loiro virgem, cabelo loiro descolorido. É uma infinidade de particularidades que os cabelos têm e só um fornecedor pode dizer isso pra vocês. Então vão lá no Instagram ou no Google mesmo, procurem por fornecedores de cabelo. Se vocês são meus alunos, vocês têm uma lista de fornecedores dentro do curso, a lista que eu trabalho, vocês têm acesso. Mas se vocês não são meus alunos, são aqui, me acompanham aqui pelo YouTube, eu recomendo que vocês procurem no Instagram as lojas de cabelo e peçam a tabela, porque aí vocês vão ter uma noção de quanto é que eles vendem, tá bom? Então é isso. Eu quis mostrar isso aqui hoje pra vocês, como é que eu faço o pedido, como é que eu recebo o pedido. A partir daqui agora eu vou organizar tudo direitinho, vou pesar, vou confeccionar, vou etiquetar pra cadastrar no meu estoque, mas é assim, desse jeitinho que eu recebo aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum conteúdo e ative o sininho, porque quando eu postar vídeo aqui vocês vão ser notificados, tá bom? Dá um like se você gostou e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo e até mais!